HA! Maldita! Eu não acredito que você quer ser a nova capitãe! Justamente hoje que eu vou poder operar direito Eu estou me segurando para não sair tudo Venha maldita! Ah, não senta ele! Parou! Por que parou capitão? Tem que ir do banheiro, não? Quero sacar a uma foto! Então eu vou fazer o seguinte Meu amigo De fé Que está aqui de amarelo, que está com sua câmera Ele mesmo Ele mesmo Vai lá na frente, tirar uma foto deles três Você vai, vai na frente Vai você com sua câmera, com seu telefone Só tirar foto! Calma, só tirar foto Pode tirar daí mesmo se você quiser Calma, é Isso, dali mesmo Aí mesmo Tira uma foto dos três, você vai com cara de pavor Cara de medo De medo? É! Agora outro para o Facebook Agora outro para o Facebook Agora outro para o Facebook Ali Esse é para o Facebook Beleza? Aí? Então vamos lá, continua o duelo Vai, continua Vai, continua Ai doelo Pega, pega, pega O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ei! Ei! Doelho eu falei Sai daí Quem será que vai vencer o campeão do campeão do campeão do campeão? Maldita Shiva, não se preocupe que é água, eu talvez pensei que é outra coisa, é isso, pensei que eu tinha inventado, maldita Shiva, não acredito, eu não creio, I don't believe, eu não acredito em inglês, uma pessoa que não sabe, que não fez o up em inglês, não acredito que estavas acendo motim e tentando ser a nova capitana adivinável. Eu te pergunto, você se rende, te rindes? Não me rende o capitão. Não, não me rende o capitão. Como? Não se rende? Não se rende? Até foi louco isso? Olha aí, olha só e agora, você se rende, te rindes? Não, não faz isso não. Ei, para, é teatro, não é de mentira. Ei, o que vamos lá, o que vamos fazer com essa pirata cagoda hoje? Nós vamos lá, com essa pirata cagoda. O que vocês acham que temos que fazer com ela, barco ou água, vocês que decidem? Barco ou água, vocês que decidem? Não, não, não. Não podemos. Não? Por quê? Não se pode tirar basura do mar, lixo. Ah, então vai fazer as tarefas do barco, por quê?